Bem-vindos a mais um episódio de Zombie U, ou Zombie, como vocês preferirem. Prontos para um episódio provavelmente mais assustador deste jogo? Se sim, bom, se não, juntem-se a mim, porque também não estou preparado para isto. Porquê é que vai ser assustador? Vamos ao infantário. Toda a gente sabe que infantário e terror conjugam-se muito bem. Eu sei quase tudo o que vai acontecer naquele infantário. Não sei se com esta dificuldade alguma coisa muda. Mas é a melhor parte do jogo. Tem o melhor ambiente do jogo. E acho que vale a pena manterem-se neste episódio especialmente, dos outros também. Mas neste episódio especialmente só mesmo por causa do episódio do infantário. Do que eu me lembro não é muito complicado, mas eu como sou um bocado de cagarolas, vou preparar-te para lá. Deixe-me só relembrar aqui umas coisas. Vamos ver o que é que a gente tem para lutar. Aqui no nosso... Ok, não temos muito... Onde é que a gente precisa? Vou usar isto... Vou usar isto... Que é para gastar as balas... As duas balas... Isto vou guardar... E vou com isto... Sim... Ok, estou a ver isto ao contrário. Bem, não precisamos desta comida toda em princípio, porque se morrermos... Ok, vamos ver aqui uma ausência de balas... Ok, vou carregar isto... Isto é só alguma coisa para melhorarmos... Isto já está tudo melhorado... Ok... Ok... Spread... Ah, isto... Já não lembro se a gente arranja uma metralhadora nova... Mas isto é forte o suficiente... Bem, vamos lá, preparados! Então... O que é que precisamos para a nossa sobrevivência? Isto é o que está... Já não sei o que é que é um metralhadora... Se estamos no metralhadora... Isto é a mochila... Então, temos duas pistolas... Ok... Isto... A nossa melee principal... Não precisamos de tanta comida... Qualquer coisa a gente morre facilmente... Vou arriscar... E não levar... Balas... De... Shotgun... Vou levar... A caçadeira... Vou levar... A carabina de 4 balas... E não vou usar as balas... Vou... Guardar isto... Por outra altura... Vou-me arrepender... E... Uuuu... Uuuu... Epa... Eu não estou assim tão mal de balas... Eventualmente de caçadeira... 10... 14... 20... Tenho flare... Sei que é um sítio que temos flare para apanhar... Não sei se não vou demasiado desprotegido... Já sei... Vou... Vou pôr as balas ali... Vou carregar tudo... Temos uma arma carregada... Vamos... Tirar aqui as balas... Comida... 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 Não... Comida... Não... Comida... Não... Comida... Não... Assim... Deixa eu pegar duas vezes aqui... Se não me enganar... Parece que já está ficando melhor ainda... Vou poupar isto... Vou relembrar as teclas... Tá... Ok... Ok... Temos energia... Vai tudo correr mal... Estão preparados... Eu não estou... The Black Prophecy... Então... Lá vamos aqui para o nosso... Bacon Fields... Yes... 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 Metro... 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 E cá vamos nós... Estão coisas a teres em conta... Nesta altura... Zombies que reventam... E muitos zombies juntos... Teoricamente é fácil... De... Isto está fechado... Ok... Então vamos lá... Ah... À distância... Sim... Nome... Desculpa... Ok... 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 Ah... Está aqui o mapa... Da zona... Já temos... CCTV... Importante... Acho que é isso... Então... Vamos primeiro... Um bocado deste... Olhar para o mini mapa... Para não haver surpresas... Yep... Ok... Está aqui qualquer coisa... À nossa... Esquerda... Está ali um zombie... Só confirmar... É um pássaro... Não há cá... O senhor britânico... Tem que rever aí... Asa... Dor de cabeça... Vamos para aqui... É um pássaro... Xux... 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 Olha... Eu nunca... Passei aqui... Por isso... Tem tudo para correr mal... Ok... Ok... Está tudo bem... Está tudo bem... Oi! Ok, ele está de contradição. Tem ar de zombie. Tem ar de upgrade. Só analisarmos aqui qualquer coisa. Tem ar de zombie que sai mexer. Isto não é zombie. Não, é um cão-morte. Ok. Está ali um zombie. Ali é um cão-morte. Saco. O que é que é um saco? Estava aqui um zombie. Está ali um zombie. Ok, ok, ok. Já está. Ups. Não lembro-se. Estou aqui na salta. Só analisar aqui à volta, sim. Estou um bocado... Com cagufa. Isto dá para abrir? Moto Mobile. Está ali o outro nosso amigo e é aquele tipo de amigo que tem capacete. Por isso, por isso... Vamos só rever aqui esta zona. Pássaro. Ah, bem. Para lá. Matar o... E o nosso amigo. Olhar sempre com o olho no mapa. Claro, claro. Tinhas que... Que... Que achar que esta é a melhor decisão a fazer. Que é pôr o raio do zombie atrás de mim. Isto vai ser divertido. Não. Xissa. Por que é que tu... Avanças tanto? Dois golpes. Terceiro chão. Fazer loot. Molotov. Fixe, fixe. Aqui está uma coisa que a gente vai precisar. Depois. Mas que ainda não temos como abrir. Magnum pistols. Aqui está um dos casos engraçados que o jogo tenta nos enganar. Que é... Aqueles pontos todos... Na realidade são... Corfos. Mas esta zona vai ser horrível. Ali está a saída. Lá de cima. Tá, tá, tá. Bora lá. Não. Ainda por cima não há radar aqui. Isto é sempre... Bué desconcertante. Bué, bué, bué. Desconcertante. Já vou ter que estar um bocadinho atente. Eu prefiro saltar por cima disto. Por baixo. Esta zona... Não é grande. Ah, eu volto. E não há muita coisa para fazer luta aqui. Dor, dor. Tem aqui o... Zombie... Ocasional. Estão a ver, estão a ver. Só vou deixar assim um bocadinho. Está aqui um Zombie. Atrás da porta. Ah... Cofira. Ah! Onde é que isto vai dar? É bom. Não, 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 não. Bora lá. A probabilidade de não aparecer aqui é grande. Ok. Ok, ok, ok. Sim. Tirar isto daqui. Rápido, rápido, rápido. Abre a porta. Sim. Temos um sítio para sair. Ok. Então. Então. Ok. Ok. Obrigado Jogo por ser um daqueles que morrem com uma caçada. Carabina. Carabina. Ok. Regra número 1. Zombi sem cabeça é um zombi amigo. Aqui é alguma coisa? Poxa, este nível é tipo. Não fui feito para jogos de fora. Isto afeta-me demasiado. Ah. Yeah, yeah. Yep, yep, yep. Não. Não me lembrava disto. Vamos para aqui. A dar? Não. Veja? Zombi sem cabeça. Ah, se eu tivesse plank chegava a dar o jeito. Eu vou ter que parar aqui a seguir. A seguir, quer dizer, no fim. No fim. Então. É assim. 3 golpes. Shit. Anda cá. Medic kit. Large medic kit. Tem a vida fixe. Isto abre. Fixe, ainda bem. É menos um sítio para me preocupar. Doce? O que é que está aqui? Ok, 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 ok. Já é isso? Ah? Não. Ah. Ah. O que é isso? Ok, 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 o que é que está aqui dentro? Ok, 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 ok... Isso é Jillian. É isso, o gás tem. Ok. O que está acontecendo? Mas estou levando os filhos para a casa. Onde está a escravar? Onde está a escravar? Ok, ok. E os key cards? Ok. Tem tudo para correr bem. Vamos ver os antibióticos. Ah! Tem mais luz aqui em baixo. Não quero ir por ali. Eu quero ir pela porta principal. Tchau. Não é fico. Não é fico. Ok, ok, ok. 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 E ai 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 ai? Isso é um bocado estúpido, mas sim sempre poucas balas. Ok, três golpes. Isto basicamente é um dos poucos bosses do jogo. Ok, ele vem sempre. Dava uns golpes. E fotos. Só que das outras vezes, com dificuldades mais baixas, utilizei sempre uma pistola porque não sabia o que estava a acontecer. Mas o boss em si não é nada de especial. Mas é sempre este desconforte deste nível que está bem feito. E então, agora conversa mais ou menos. Ah, e estas paíscas pensava sempre dava dano. Por isso. Mas isto não é para que não. Ok. Carotinho. Este é um. Ok, ok. Mais uma, agora. Mas ainda não morreste, não é? Só um pedinho de luz para ver o que é que eu vou voltar contra. Bem isto está um bocadinho mais a bocadinho do que até baixo. Espera. Ok, agora vem lá do fundo. Acho que foi-se. O que é que é que você está? Estou longe de sobreviver a esta parte. Isto dá a jeito. Isto dá a jeito. Fixo, fixe, 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 fixe. Vamos continuar com a nossa espetacular regra. Isto dá para abrir. Dá para abrir. Nunca vim para aqui acho que eu. Acho que é o caminho normal. Acho que é o caminho normal. Isto dá para abrir. Aqui é alguma coisa? O que é isso? Um UMP 45. Ok. Não, não é que nada. É. Ahá. Uma vez sempre qualquer coisa a falar disto. É. Eu vou só continuar aqui a ver a zona. Oh. Molotov. Molotov. Ok. 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 Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Que isto ainda não acabou. O que é que foi este? Tinha a ideia que tinha. Tinha a ideia que tinha. Oh. Só firma tudo. Quero ganar-me. Impactos. Ah. Muito mais cansado. Ok. 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 Ah. É um daqueles que rebenta. Eu lembrei-me desta zona. Uma pessoa. Quando morre. Ouve estes. E rebentam. Não fica na mão. Vamos fechar a porta atrás. Pick up. Shotgun ammo. Não sei como é que uma coisa tem tanto shotgun ammo. Mas. Eu não questiono. É sério. É sério. É sério. Olha aí. Top. Isto. Balas são muito importantes. Mesmo muito. Flare. Um. Um. Ok. 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 Um. Ok. office. Não, 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 não. E daqui eles nada bem. É só respirar um bocadinho. Se calhar é só a mim. Se calhar é só a mim. Mas este é no Zombie U, no Zombie, a única zona em que consegue criar tensão. Acho que tem a ver com o ambiente, com o aspecto que está fixe. Mas infelizmente é um ponto bom num jogo que eu pedi estar muito melhor. Há outros pontos altos, como já vamos ver a seguir, mas para mim este é o topo do desconfortável dentro deste jogo. Ainda tem muita coisa para acontecer a seguir. Há outras coisas que são mais pó divertido, mas assustador, assustador. Para mim, pelo menos para mim, esta é a parte mais... Este jogo não é assustador, mas esta parte é a única que consegue, assim, qualquer coisa. Por isso, agora vamos voltar à base para guardar. Vamos tentar arranjar o combustível também. E é esse o plano para o episódio. Por isso, não se vão já embora. Mantenham-se mais um bocadinho. Vamos falando. Eu não posso falar diretamente com vocês, porque isto não é um stream, mas... Põe-lhe. Digam qual é... Se já jogaram este jogo, qual é a parte que vocês gostaram mais nos comentários. Eu vou-vos falando nos comentários. Eu gosto. Eu leio todas as vossas mensagens. Porque não tenho mais nada para fazer. E é isso. Então... Ok. Agora vai acontecer... Uma embuscada. Eu sei disso porque já morri aqui. Ok. Lock the door. Ok. E agora, enquanto nós... De facto, incoming. Ok. Eu vou já atacar este. Ok. E agora, enquanto nós... De facto, incoming. Ok. Eu vou já atacar este. Ok. 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 E agora, enquanto nós vamos atacar este. Ok. Eu vou atacar este. Ok. Eu vou atacar este. Ok. É bem mais. Ok. Está ali aquele. E eu quero atacar este. Ok. Eu quero atacar este. Ok. Eu vou atacar este. Ok. Ok. Embarca. 3, 3, 3, 3. Vamos atacar este. Ok. Ok, consigo, não consigo, tá aqui um, tá aqui um. Ok, há um dos que manda coisas, podes só despachar-te. Obrigado. Ok, ok, ok. O que? Vocês entram por aí? Ok. Ok. Vamos sentar uma tabogada de longe. Como é que vai? Um dois. 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 Vamos comer um Snickers. Isto não peru nada. Aquela porta vai abrir não vai? O que é que eu não consigo? Obrigado. Ok, ok. Ok, ok. Show this well a pin. Of course. Exit thanks. Ah, let's kill that. O que é que eu consigo abrir a porta? Interessante. Bem, vamos embora daqui. A gente agora precisa de... Precisamos de... Por aqui. Se calhar é o meu caminhão. Um barrilhantes para esta vizinhança. Deixe isso. Bem, vamos lá acabar a nossa missão de arranjar combustível para a nossa boss. Então vamos agora a bomba de gasolina. Ou de gás óleo. Ou seja lá o combustível que vocês estiverem a pôr nesta altura. Pode ser o vosso carro elétrico. E vamos lá. E vamos lá. Eu acho que este sitio é bom. Vim por aqui. Show eu. Oh. Isto fez barulho, não fez? Estou no gratuito. Entrai. Estou no gratuito. Estou no gratuito. Estou no gratuito. Não temos comida, água e even algumas vezes. Sim, parece mesmo qualquer coisa. Ok, ok. Aqui está um bocadinho de storytelling. Jogo, jogo. E é isto que eu tenho que aturar. Este jogo não ajuda em nada. Então vamos beber um suminho, uma coca-cola e acho que ficamos por aqui. Não ficamos por aqui. Vamos fazer, acho que agora se eu não tenho erro... Isto não dá para subir para ali. Aqui este sofá, impossível de ultrapassar. Ainda tem mais nada cá dentro. É isto que a gente precisa. Então agora temos uma nova habilidade. Este tipo de portas, quando não temos a chave, o nosso scanner consegue ler e vai abrir-nos a porta. Por isso, por isso mesmo, é que... Não sei se vai por ali... Vamos voltar ao sítio onde a gente esteve. Vou explicar porquê. Existe uma coisa que há lá e nós mais precisamos. E... Devemos fazer já. Yeah. Yeah, este é o melhor shotgun do jogo. Se não estou em erro. Ah! Política... Não, vamos lá... A nossa descida. Tch 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 tch... Probabilmente pensei que era uma piscina. então vamos para aqui porque existe uma das portas que tem nós vai haver uma altura em que nós vamos precisar das letters of the D como a gente viu nos episódios anteriores foi um gajo um profeta que disse que isto tudo ia acontecer lá tem estes equipes desnecessários que não é preciso e tem um botão para passar o skip e então para voltarmos aqui a esta zona muito bonita vamos já tratar desta parte e tentar não morrer a gente deixou muitos fãs aqui à porta vamos só ver como é que está aqui a zona ok ah olha desapareceu melhor ainda melhor ainda vou tentar vir por aqui e atrair aquele nosso amigo é só confirmar que é um a dois ok lá eu passo a pior é o passo não é para vir para aqui se faz favor ok 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 e acabou 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 WTF jogo? WTF? E é assim, acabámos o zumbio, pelo menos por agora. A sério, a sério. De todas as mortes estúpidas que podiam acontecer, é mais uma que entra para a lista. E se quiserem me ver a sofrer outra vez para tentar acabar isto só com uma vida, digam. Fico à espera do vosso feedback. Se não, a zumbio fica por agora em stand-by. Até saber a vossa opinião, ponham nos comentários. E é isso, gozem comigo à vontade, têm todo o direito de gozar comigo. E é isso, nadinha nada de frustrante com esta situação. Mas era, era uma situação que devia estar preparado. E estou mais ou menos preparado. São, eu que detesto perder já agora, vão agora ao vídeo. Eu que detesto perder tempo. Ver aquelas 4 horas 54 minutos e 50 segundos. De tempo perdido para acabar isto, para voltar a repetir. Esta é das cenas mais frustrantes que podem fazer no videojogo. É só isto. Isto tudo só para ter um platino. Hã? Só para ter um platino. Isto se calhar era o episódio ideal para vocês verem a minha cara. Ah, mas ainda bem que não. Ah, e é isso. Espero que tenham gostado desta aventura. Não se esqueçam de ver os nossos outros vídeos. Temos vídeos sobre muitos jogos retro. Jogos recentes também. Como as nossas primeiras impressões de vários jogos. Como o Wi-Fi Rush. Que foi um dos últimos. Também tivemos o Pokémon. Ah, e é isso. Espero ver-vos num outro episódio. Seja lá do que for. E... Adeus. E agora vou tomar o meu Reni. Tchau, tchau.